Salve galera, aqui que fala o Nick, eu sou o Kiko mais um pra vocês e galera é o seguinte, é um vídeo diferente aqui no canal Como vocês podem ver é um vlog e eu tô na loja de um amigo meu, o Shazam, ele vende muitas coisas legais Como coisa de game, mangá, espadrinho, um monte de coisa legal Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um pouco da loja dele e depois ele fala um pouco também sobre como que funcionam as coisas aqui e tal Então vamos lá! Bom galera, estamos de volta aqui e agora eu tô com o Shazam, que é o dono da loja E ele vai falar um pouco pra gente da história, como que ele começou Galera que tá acompanhando aí a gente, muito obrigado por esse reconhecimento do Nick, do canal dele, sou fã, sou inscrito no canal dele lá Quem tá vendo o vídeo eu vou fazer uma propaganda, partilha lá, os vídeos são muito bacanas Sobre a loja, eu já curtia games, já gostava de coleções em geral e eu achava que a galera precisava de um ponto de referência aqui no Vale do Paraíba Eu comecei de forma bem simples, aos domingos na Praça Santa Terezinha vendendo o gibi, trocando bonequinho Mas sempre gostei de games E aí tive vontade de começar nessa área, eu vendia pela internet Mas eu acho que na internet precisa de um pouco mais de segurança Enquanto você tem loja física, fica mais fácil da pessoa vir até pra poder trocar um item ou pra poder achar alguma coisa É bem legal aqui porque eu diria que é igual o trato fake, que a galera conhece, né, lá nos Estados Unidos Tipo, tem momentos assim que você nunca imagina o que realmente vai entrar pela porta Itens assim raros, histórias Essa forma de você trabalhar, de uma certa forma, com o tempo, se torna mais uma diversão do que provavelmente um trabalho, cara Eu gosto de falar com as pessoas que a minha única obrigação é chegar às 10, quando eu não chego atrasado E sair às 6 Às vezes eu saio um pouquinho antes, porque eu gravo também uns vídeos meus aqui da loja Uns vídeos pra uma web rádio, crio um canal também agora E a gente tá fazendo uns vídeos, basicamente é de segunda a sexta de 10, às 18 horas aqui Sábados de 9 e meia, 10 horas, até 2 horas A galera manda mensagem A gente já tá aqui, agora já tem 3 anos a loja Então a gente vende pra vários estados no Brasil A galera se sente segura de comprar com a gente Pelo fato de ter loja física E também por achar que a gente já faz um trabalho diferenciado Eu faço um vídeo pra galera funcionando Se for videogame, se for bonequinho, os detalhes, o item da peça E eu procuro assim, fazer o mais simples possível Pra que a pessoa se sinta segura de comprar o item com a gente E cara, dinheiro é bacana, vem com o tempo no trabalho Mas o principal pra quem trabalha com coleções hoje É você poder proporcionar ao colecionador Ou a quem curte um determinado assunto Achar aquele item que ele curte Aquele item que falta pra coleção dele Às vezes eu faço alguns vídeos aqui na loja Eu falo assim, Shazam Coleções Aqui a história ainda vive Porque a gente trabalha com história Você que tá gravando um jogo lá Às vezes o jogo tem um momento crucial na sua vida Ele te dá toda uma reflexão Se você curtia com seu irmão Eu jogava com seu irmão Eu chamo meu irmão de loser Ele sempre perde pra mim no jogo X ou Y É bacana isso É fazer amizade É curtir com a galera Diversão em primeiro lugar É muito legal essa coisa De você estar na loja Acontecer de vir um amigo Trazer uma coisa Uma pessoa Trazer você trocar Comprar É tão bacana quanto caçada Que é uma coisa que eu gosto muito A gente faz também Viajar em Brechó Bazar Em Ferro Velho Em Feira de Coisa Antiga Mas você tem um item na sua casa Um joguinho Videogame Um bonequinho Traz do Shazam Que é que a gente troca Aí a gente vai ver quanto você quer Quanto vale Se dá pra gente fazer um rolinho legal E é um ponto de referência bacana No Vale do Paraíba Não é porque eu sou o dono da loja não Mas eu gosto de receber as pessoas Gosto de fazer amizade É bacana Eu curto demais Eu sou suspeito de falar Porque eu me divirto muito aqui na loja E eu vou falar rapidamente De algumas coisas especiais Que eu peguei aqui ao longo do tempo Que acabei não colocando a venda Pegando o carinho por aquilo Porque era raro demais Eu vi que eu não conseguiria novamente O primeiro item é esse aqui O Xbox Montandir E eu faço questão De pegar esse console E mostrar pra galera Vou abrir agora a vitrine Essa daqui é uma edição limitada Do Xbox Montandir Esse game aqui Foi um catador De um coletor de papel Que me trouxe aqui na loja E eu nem acreditei Que ele estava funcionando Aí eu comprei o cabo Pela internet Que eu não tinha nem cabo a ver dele E quando eu liguei Eu tive uma surpresa incrível Ele é um dos poucos consoles No mundo inteiro Que tem assim Uma quantidade ínfima No mercado Pra galera poder adquirir Já tive ofertas Ele na casa dos 3 mil E não vendi Se eu não me engano Em 2006 Foi Em um dia Foi oficialmente Passado mil unidades Só que depois A fábrica Pediu a Microsoft Mais mil Porque tinha muita gente Pra trocar os cupons Então eu acredito Que a joia rara Pra mim Um dos primeiros Que eu peguei aqui na loja Que eu decidi não passar Fora esse game aqui Pra galera que curte games E é do canal do Nii Eu recentemente Peguei Esse daqui O Intel Vision Eu peguei ele Originalzinho Com aquela caixa lá Numa caçadinha Que eu fiz até com um amigo meu Que esteve aqui na loja Há poucos minutos E esse daqui também É bem difícil de achar Ele rivalizou com um atalho Só que esse está à venda Galera que tiver interesse aí E eu quero colocar um item Muito raro dele Que eu vou pegar É esse aqui O Intel Voice Que é um modulador Na verdade é um sintetizador de voz E ele sintetiza a voz Do joguinho Aí você conecta ele no console Conecta o jogo nele Ele é bem legal e raro Agora dentro da área de colecionismo Eu também sou apaixonado Pela minha coleção de bonecos Do He-Man Isso eu venho pegando Ao longo do tempo Na loja Para a galera que curte aí Eu tenho o álbum lá atrás Eu tenho o disco De vinil do filme Tem a caixa do Castelo de Crespo Eu sei que tem colecionadores Que tem uma coleção Muito maior na internet Com até peças Muito mais bem conservadas Que as minhas Mas muitas das coisas Que eu consegui aqui Foi viajando Fazendo caçada Ou a galera trazendo aqui De formas mais inusitadas possíveis Um outro detalhe Agora que eu lembrei Que eu faço questão de mostrar É esse crânio aqui Do Exterminador Não saiu no Brasil Para a venda Então assim Extremamente difícil de conseguir Esse é top demais Eu também não quero vender Essa peça Já tive ofertas Para não ser deselegante Com a pessoa Eu até dei um preço Muito alto Assim para ela não aceitar Que eu não queria comercializar É um dos itens Assim que eu acho Que vai ficar comigo aí Lembrei de um agora Que é esse Superman aqui Eu achei numa caçada Em Goiânia também Esse Superman tem um detalhe Eu vou abrir para pegar Para mostrar para vocês Ele tem uma hélice Aqui embaixo Da capa E aí quando você coloca A pilha nele A hélice liga Você pode segurar Botar ele pendurado assim Aí como a hélice está ligada Ele fica circulando Dá a impressão Que está voando É sensacional Eu achei esse Superman aqui Vendi para um amigo Que era um cliente da loja Mas infelizmente Ele já não está aqui Mais entre a gente Foi para um plano superior Ele faleceu E a mãe dele Esteve aqui Logo após Vendendo parte Da coleção dele para mim E eu falei com ela Que eu tinha vendido Esse para ele Paguei para ela A mesma quantia E falei com ela Gostava tanto do seu filho Que eu nunca vou vender E esse aqui Realmente é um item Que eu tenho muito carinho Que não está à venda na loja Fora esses itens aqui O resto está tudo à venda Pô, para troca também A gente está localizado Para a galera que é Do Vale do Paraíba Ou para a galera Das cidades vizinhas Aqui, né É na Avenida Vila Velha Número 85 Vila Albina Taubaté Se você não é da região Está vendo esse vídeo Você está no Guacre Você está no Rio Grande do Sul Não tem problema Gostou de alguma coisa Chama o Nick Aí nos comentários O que eu estou querendo Contar com o do Shazam Gostei da filmagem Que você tem lá na loja A gente vai deixar A descrição aqui Contatos da loja Embaixo Para que você aí No conforto da sua casa Possa ter toda a garantia E segurança De comprar um item aqui E receber aí Tá bom, galera? Obrigado Valeu mesmo Chega mais, galera Fui Bom, galera Estou de volta aqui E eu já estou aqui em casa E eu quero mostrar para vocês Antes de acabar o vídeo As coisas que eu comprei Lá no Shazam Demorou? Então, rapazada Eu peguei aqui o GTA 3 Para o Playstation 2 E para a galera Que sabe que eu gosto muito De Playstation 2 Eu estou fazendo uma coleção De jogos Ele veio um manualzinho E um baita de um poster Muito louco Que tem um lado Que é esse aqui Que tem o mapa De Liberty City E aqui atrás Tem esse outro lado Que é com os malucos aqui Muito louco, né, cara? Além disso Eu acabei pegando os mangás De Cavaleiros do Zodico Eu não peguei tudo isso, tá? Mas eu peguei alguns Que me faltavam Faltam mais um monte, na verdade Mas eu acabei pegando Mais alguns Para ajudar na coleçãozinha também, né? Que eu gosto bastante De Cavaleiros do Zodico Bom, galera Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal E ativa o sininho Quando eu postar mais vídeos De vocês receberam notificações E, cara Aí na descrição Está a página do canal Para vocês curtirem e seguirem lá Demorou? E como o Shazam disse Quando a gente estava na loja dele ainda Segue ele lá também As coisas dele Vão estar tudo na descrição também O endereço dele As formas de contato, né? Na página dele do Facebook Do Instagram Vai estar tudo aí na descrição Então vamos lá Dá uma curtida Dá uma força para ele E é isso, mano E até o próximo vídeo Valeu, falou aí Fui